Acabou o caos! Acabou o caos! O generão chegou! O generão chegou! Ele pulou e depois que foi. Pulou e depois que foi. Galera, estamos com uma brincadeira aqui que é da livre no GTA 5. E deixa aquele like pra fortalecer, tá ligado? Daqui a pouco o próximo vídeo vai ser eu. Calma, eu tô indo pra cima. Mano, pequena... Nossa, quase entrou na cozinha. Quase entrou na garagem. Quase, hein? Vamos embora. Eu só voltei aqui já. Já vou pular de novo, hein? Vai lá, vai lá. Eita porra, eita porra! Dá até um mortal. O maluco deu até um mortal, viado. Nossa senhora! Eu acho que essa do velho não vai dar não, hein? É, tá... Mas eu... Nossa senhora! É! É! É quase, né? Foi quase, foi na beira. Eita, tá indo não. Vai cair na casa do Claudinho. Nossa senhora! Vai cair na casa de dele! Nossa! Nossa senhora! Nossa, deu de boca na quina do... Meu Deus! Que foi isso, velho? Nossa! Já quer dizer que tu deu de boca, hein? Meu Deus, é muita velocidade. É, Libeu, se tu cair na pequenininha ali, mano, na moral, mano, tu é o mito dos mitos durante uma semana. Então vambora! Ei! Ei! Calma aí! Ai, garoto! Ai, garoto! Se cair na pequenininha, a gente vai te chamar de mestre durante uma semana. Ei! Só o Ale quer te chamar, porque eu vou chamar ninguém de mestre não. Vai chamar assim. Vai chamar assim. Mestre... Nossa! Vamos ver... Nossa, mano. Será que consegue? Deu desacelerar um pouquinho aqui. Planou, planou. Ele não vai conseguir, não. Ah, será? Não vai conseguir, não. Tá totalmente longe. Eita! Calma! Eita, vai pra piscina. Toda aquela minhada. Ih, tá longe demais! Vai parar da caralho! Tá nada, tá nada. Tá indo bem, tá indo bem. Viado, vai não! Tá indo bem. Ah, ali, Deus. Nossa, cara, não tem nada, viado. Eu vou ter esse buraco, mas não morreu. Olha, caiu, viu? É, deve ter caiu mesmo. Aqui, ó. Olha na pequena agora. Valeu. É muito ruim. Sacanagem mesmo. Então é isso aí, galera. O LB falhou, né? Agora vamos ver se eu vou conseguir, que eu vou gravar agora, mano. Acho que o movimento já saiu, tá ligado? Mas vamos que vamos.